Muito bom, a adrenalina é muito boa e essa adrenalina é todo o meu sonho que ela não vai sair, vai continuar. Vamos juntos. Então é o dia que Deus quiser. Maravilha, Litor. Espero contar também com a presença de vocês. Com certeza. Parabéns. E o nosso grande amigo também, que acabou de fazer o curso. Irado, irado. Feito o registro, já está servido por quatro horas. Parabéns.